Agora vocês estão ouvindo. Oi, gente! A Fabi já entrou, já tá aí a postos. Boa tarde! Se todo mundo puder me sinalizar aí que tá me ouvindo direitinho, porque eu sei dançar, sei dar aula, mas esse negócio aí de live é bem novidade pra mim. Pode ser ali, me sinalizar direitinho, por favor. Oi, Renata! Ah, tá me ouvindo bem. Muito obrigada, Fabi. Boa tarde! Boa tarde! Que bom, tá me ouvindo bem. Se eu pudesse falar junto, né? Oi, Sussu! Tô bem com você, amor? Tô com saudade! Obrigada! Muito bom ter vocês aqui. Oi, Edna, tudo bem? Tudo bem? Laurinha, tá bem? Tô com saudade do mundo. Doido pra voltar pra sala de espelho, porque esse negócio de câmeras, né? Já deu, né? Já tá na hora de isso tudo passar, de isso tudo acabar, pra gente voltar logo pras nossas aulas, pra nossa dança. Bom, queria agradecer de verdade. Muito obrigado a vocês aqui. Espero que seja um momento de troca, um momento de descontração também, que seja enriquecedor tanto pra mim quanto pra vocês, tá bom? Espero contribuir um pouco e trazer um pouco da dança, do meu universo da dança pra vocês e explicar um pouco como ela pode auxiliar você e a sua família nesse momento tão difícil pra todo mundo, né? Eu queria que a gente começasse fazendo uma reflexão sobre como as artes de uma forma geral têm ajudado a gente nessa quarentena. A gente tem visto várias manifestações artísticas, muitas pessoas liberam suas obras pela internet, pras crianças, pintura pras crianças, suas obras com livros, suas obras literárias, peças de teatro pra gente assistir em casa, o Cirque de Solé liberou seus espetáculos. Isso tem sido um afago pra gente, tem sido muito bom um momento pra gente relaxar, pra gente se desligar desse momento, né? É como se fosse uma válvula de escape. E é isso que a arte tem significado nesse momento. Não só a arte, como a atividade física também, né, gente? Vamos levantar a bandeira da arte e da educação física aqui também, né? Eu fico ali na metade do caminho, né? Mas hoje aqui eu vou tender pro lado da dança. Que é esse papel que a arte tem, que a dança tem, de trazer isso pra gente. E o que eu queria falar é que quando a gente tá em algum momento de tristeza ou de ansiedade, em algum momento de estresse, nós, adultos, a gente procura isso, a gente procura uma válvula de escape. Tem gente que tem seu momento lendo um bom livro, escutando alguma música, conversando, desabafando com algum amigo, ou de repente se a pessoa entender que precisa de uma ajuda especializada, né? A gente sempre procura o nosso momento. Tem gente que adora correr, fazer atividade física. Cada um tem seu momento, tem sua válvula de escape. Principalmente nesse momento que a gente tá passando. E agora se a gente se colocar no lugar das crianças, ela tá passando pelo mesmo que nós estamos passando. As crianças e os adolescentes. Elas estão passando pelo mesmo que nós. Só que elas saem muito mais de vantagem. Porque elas não têm essa válvula de escape. Primeiro que é difícil pra elas interpretarem esse sentimento. Elas não conseguem entender o que elas estão sentindo. Elas estão expostas às notícias da TV, da internet. Elas estão ouvindo tudo o que tá acontecendo. E sintetizar e lidar com tudo isso pra elas é muito mais difícil. Abstrair e absorver isso é muito mais complicado. Eu tenho conversado com alguns pais e com alguns outros professores também. E tenho ouvido alguns relatos sobre muitas dificuldades na hora de assistir as aulas online. Dificuldade de parar ali, de assistir as crianças. É como se elas estivessem ficando cansadas, desmotivadas. Tá se identificando. E às vezes crianças que não apresentavam nenhuma dificuldade anterior. Não tinham nenhuma dificuldade, assistiam ela numa boa. E agora tá com muito mais difícil pra elas. Ou quando não é na parte da escola, tá com mais dificuldade na alimentação, no seu humor. Tão ficando mais assustadas, mais nervosas, mais agressivas. Quer dizer, toda essa ansiedade, todo esse estresse vai se revelar em algum outro campo da vida da criança, né? Vai, de alguma forma, refletir. E prestem atenção no que eu vou falar. É o que eu disse. A gente cria alguma válvula de escape pra gente. Pra criança, ela depende da gente. Que a gente crie essa válvula de escape pra elas. E é pra isso que eu tô aqui hoje. Pra te dizer que a dança pode ser essa válvula de escape. A dança ou alguma outra atividade. Mas eu vou falar aqui da dança, né? Pode ser essa válvula de escape. E pode ser um momento super prazeroso em família. Um momento pra criar relações e aproximar, fortalecer essas relações em família. Das crianças e dos adolescentes. Quem tem adolescente em casa sabe que às vezes é difícil esse tipo de aproximação, né? Eles têm um mundinho deles, se fecham muitas vezes e é difícil a gente se aproximar. E a dança pode ser um instrumento pra isso. Tá bom? Vamos lá? Muita gente entrando. Oi, beleza! Elaine, que agora tá com uma nova bailarina. Toda pequenininha, Ana Júlia, toda fofa. Então, eu posso começar falando da dança como atividade física, né? E todos os benefícios que ela traz. A dança é uma atividade física aeróbica e ela combate sedentarismo, ajuda no controle de peso, ajuda nas funções cardíacas e pulmonares, mantém nosso corpo ativo. Nosso corpo é uma máquina e ela tá em constante funcionamento. E a gente precisa manter ele ativo, pra manter ele em equilíbrio. Principalmente em tempos de pandemia e isolamento social. Quanto mais a gente mantém nosso corpo ativo, mais ele vai conseguir se manter forte. E vai combater essas doenças, também as causadas por vírus. Então, esse momento, mais do que nunca, é o momento da gente se manter ativo. A dança é uma atividade física e é pra gente... A dança na infância, além desses benefícios pra atividade física, ela é importante no desenvolvimento da criança, porque ela vai trabalhar aquelas funções, aquelas habilidades motoras que ela precisa pro melhor desenvolvimento. Aquilo que a gente ouve de trabalhar o equilíbrio, a coordenação motora, a lateralidade, o conhecimento corporal, o esquema corporal daquela criança. Tudo isso é muito importante. Ela vai conhecendo o corpo dela, ela vai sabendo lidar com o corpo dela. Quando ela tá dançando e tentando arranjar aqueles passos e aqueles movimentos da dança que ela ainda não tem, o corpo dela tá se desenvolvendo. É ali que tá o conhecimento. É ali que ela tá produzindo o conhecimento e que ela tá ganhando. Tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu tô tentando acompanhar. Tô tentando falar e acompanhar aí os comentários, tá? E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aí, se ela tá aqui comigo, se ela aqui da escola tá aqui comigo, ela também tá acompanhando, qualquer coisa ela me avisa aqui, tá bom? E daqui a pouco, Fabi entra aqui com a gente, Fabi e a Simone, pra conversarem um pouquinho com a gente, que elas vão dar um pouquinho da visão da família, né? A visão do outro lado. Eu tô aqui com a visão de professora, de estudiosa, mais estudante, mas elas vão dar a contribuição dela de família, tá bom? Pra criança, eu queria falar um pouquinho sobre uma brincadeira que a gente faz muito nas aulas de jazz, nas aulas de dança em geral e como a gente desperta tanto esse lado que eu falei do desenvolvimento da coordenação da criança, da lateralidade e tudo mais, mas como a gente vai falar do lúdico, através da contação de histórias. você não precisa de muito espaço, não precisa de material, imagina que você, no espaço que você tem, você vai criando uma história, que pode ser uma história que já exista, uma história que você e a criança curtam, tem algum envolvimento, que a criança gosta, ou pode ser uma história inventada por vocês, que a criança vá contando junto com vocês. E dançando, você vai criando momentos que a criança precisa resolver. Você estava andando numa floresta encantada, de repente encontrou um rio e a criança precisa atravessar aquele rio apenas com o movimento dos pés. E ela precisa resolver aquele problema daquela forma. Você vai colocando obstáculos. Imagina, por exemplo, que seu filho ou sua filha tá apresentando algum comportamento que não é dele, algum comportamento, sei lá, egoísmo, tá agressivo com os irmãos, com as irmãs. Você pode, de repente, criar um personagem que tem aquela característica e ele vai precisar resolver, vai precisar lidar com aquele personagem, tudo dentro daquela história, tudo de forma lúdica, tudo, vocês vão brincar, vão se divertir e dá muito certo. Elas adoram. Criança adora história e todo mundo gosta, né? Todo mundo sai ganhando. Nos dias de hoje, a gente, os dias de hoje estão muito corridos. Os pais trabalham fora, a gente tá sempre buscando dar o melhor pros nossos filhos. E o que a gente encontra, os filhos estão envolvidos em muitas atividades, passam muitas horas na escola, fazem cursos, aulas disso, aulas daquilo. Os pais saem muito cedo pra trabalhar, enfrentam horas de trânsito, na volta a mesma coisa. E, de repente, a gente deixa passar, não porque a gente quer, é claro, mas por conta de todas essas coisas que o dia a dia nos traz, a gente deixa de vivenciar esses pequenos momentos, né? A tecnologia também traz isso muito pra gente. A gente tá o tempo todo ligado no celular. Até nos momentos em família, às vezes, a gente tá naquele almoço em família, tá todo mundo na sala, mas tá todo mundo com o celular na mão, não é verdade? E a gente não percebe que esses momentos vão ficando pra fora. O afeto, aquele momento em família, vai se perdendo. E a dança pode justamente trazer isso pra você. Pode criar esses momentos em família. Outra coisa que a dança pode contribuir e pode trazer esse afeto, esse cuidado, cuidado com o corpo, porque quando você tá dançando, você tem que pensar no seu corpo, no cuidado com o seu corpo, mas no cuidado com o corpo do outro também. É como você vai cuidar daquele corpo, como você vai tocar aquele corpo. corpo. As danças em salão são um exemplo disso. A gente acabou de passar pelo período de festas julinas, né? Julinas. E aí todo mundo gosta de dançar aquele forró gostoso. E quando a gente vai dançar, a gente tá dançando com o outro. E aí como que eu vou segurar? Como que eu vou levar? Como que eu vou conduzir? Eu não tô falando só das danças profissionais, não. É quando a gente vai ali, tá dançando com o outro, na brincadeira. Tudo isso vai estimulando a gente a como a gente precisa ter esse cuidado com o outro. Tem uma brincadeira que a gente começa a despertar esse cuidado também, que se chama escultor e escultura. Já brincaram disso? Minhas alunas aí com certeza já brincaram. Já vi aí várias, Lulu, Laurinha, com certeza já brincaram. E ela é assim. A gente combina em dupla e a gente combina uma pessoa é um escultor e a outra é escultura. E aí o escultor, ele vai moldando aquele corpo de acordo com uma imagem que ele quer. A gente que tá de fora pode dar um tema ou não, pode deixar livre. E aí nessa hora que ele vai moldando essa imagem no corpo do outro, é que ele precisa ter o cuidado. Porque ele não vai pegar o bracinho do amigo, ele vai botar de qualquer jeito, né? Ele precisa ter cuidado. Como é que eu vou pegar esse braço e vou botar aqui? Como é que eu vou botar a cabeça dele pra cá? É uma brincadeira simples. Quando você vai trabalhar em família, você bota uma musiquinha ali no fundo. Soa super, super tranquila, super legal. E a gente vai despertando esse cuidado com o corpo. Fabi já brincou, né? Com certeza. Perdido seja o dia que nunca se dançou, disse Tia Drica. Tia Drica foi minha professora desde os oito anos. Hoje eu tenho a honra de trabalhar junto com ela. Muito do que eu sou eu devo a ela. E é muito legal hoje compartilhar a dança com ela. Muito bom mesmo. Bom, vamos continuar. É verdade, Bruna. Bruna também é professora de dança aqui da escola. Super criativa. Adoro as caras e bocas da Bruna. É isso aí. A criatividade da criança é um prato cheio pra gente explorar muitas possibilidades. Assim, às vezes a gente nem precisa vir com a brincadeira. Porque se a gente parar pra ouvir o nosso filho, ele, a nossa filha, a gente, ele vai criar a brincadeira dele. E dali ele vai criar um mundo, um universo de brincadeiras que vai fazer você entrar e vai criando um lápis, vai virar a varinha mágica, que vai virar um mundo encantado. E dali a gente se perde, vira um mundo de fantasias. E isso é muito rico, muito importante pro desenvolvimento da criança. Bom, agora chegando um pouquinho na adolescência. Não dá pra falar de adolescente e não falar de TikTok. Já ouvi falar disso? Se você não ouviu falar, ou você não tem adolescente em casa, você tá muito por fora da tecnologia. Tá na hora de se inteirar. TikTok é um aplicativo, uma mídia social, que ele comporta pequenos vídeos, vídeos curtos. E tem desafios, desafios basicamente coreográficos. E assim, ele nada mais é do que muita dança, muita interpretação e muita coreografia. Eu tenho conversado com outros professores também e acompanhado alguns alunos meus, do Fundamental 2, que aí a gente pega assim 13, 14, 15 anos e do ensino médio, que são extremamente tímidos, que essa idade e a timidez tá muito latente, né? Eles têm mais vergonha do próprio corpo, têm mais dificuldade de conversar, de falar. Não sei como estão nos próprios grupos, né? E aí, quando eles chegam no TikTok, eles viram outra pessoa. Eles se revelam, eles viram... Assim, é muito legal de ver. E assim, por que não usar isso pra você se aproximar do seu filho? Porque para pra ver o que ele tá vendo. Para pra ver o que ele tá fazendo, o que ele tá produzindo. Porque ele tá produzindo conteúdo. Ele tá ali fazendo um milhão de coreografias, um milhão de... Ele tá interpretando. Isso é muito legal porque tá construindo a personalidade dele. Tá criando expressão corporal. Ele vai criar... Ele vai saber se colocar melhor. Vai conhecer melhor o corpo dele. Vai ser mais autoconfiante com o próprio corpo. Como eu disse, essa época da vida, né? A adolescência. Eles têm muita dificuldade de autoaceitação. A autoimagem deles é muito delicada, né? Então, esse é um momento muito rico. Então, de repente, usar essa ferramenta pra se aproximar do seu filho. Fazer um desafio juntos. Olhar. Assim, eles interpretam mesmo a expressão facial, a expressão corporal. Um milhão de temas diferentes. É muito, muito legal. Já fizeram... Quem já fez desafio com o seu filho no TikTok? Simônio já fez... Já vi que fez com o Fabio. Já fez de Ficadinha. Também já vi que fez com as meninas. Marcela também. Marcela tá dançando muito essa quarentena. Eu tenho visto... Eu tenho visto... Tá sapateando. Tá bailando. Tá fazendo assim, demais. Bruna também. Altas lives, altos vídeos. Tenho acompanhado muito. Isso é muito legal. Muito bom. E é o que eu digo. Pra adolescente, isso é um caminho muito legal pra você estreitar as relações. Pra você se aproximar do seu filho. Gente, e não dá pra falar de dança sem falar de música. Pra gente dançar, assim, quando a gente vai falar de dança e de repente os mais cascudos da dança vão falar, ah, pra dançar não precisa de música. Mas, pra dançar a gente usa música. E a música por si só, ela é terapêutica, ela anima, ela motiva. Tem aquelas músicas que a gente... Que podem ser usadas pra concentração, pra estudo. Quem nunca esteve na sofrência e botou aquela música bem assim, né? Pra gente botar tudo pra fora. Ou aquelas mais motivadoras pra te dar aquela super confiança. Na verdade, a música tem um poder transformador. Então, ela sozinha já te ajuda, assim, de um milhão de formas. Aliado à música, então, assim, é uma dupla que só tem a ganhar. E ela também tem aquele poder de recordação. Ela te... Você, de repente, ouve um trechinho de uma música e ela já te leva pra um lugar lá longe. Pra uma recordação super bonita. Te emociona, te acalma, te traz uma sensação que tava guardadinha lá no fundo. As experiências que eu tive com aula de dança pra idosos, Era muito interessante de ver como tocavam os idosos. Às vezes eu botava uma musiquinha mais moderna. Eles até encaravam, iam, assim. Mas quando eu botava alguma coisa que eles gostavam, a aula se transformava. Atingia eles de uma forma, assim... E como eu disse, aliado à dança, a gente só tem a ganhar de verdade. Tudo isso, tudo isso que eu tenho falado, tudo isso que eu falei até agora. Acho que eu desembestei a falar, né? Só falei, 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 falei. Mas tudo isso que eu falei são formas que a gente tem de aproximar a nossa família nesse momento. De criar relações. Nossa rotina foi totalmente modificada. A gente tem tentado se adaptar e se readaptar constantemente, né? Não tem jeito certo. Porque ninguém sabe como é que faz certo, né? Tudo muito novo. O que a gente tem que fazer é tentar mostrar para os nossos filhos, irmãos. Enfim, para quem está ali com a gente, que juntos somos mais fortes, né? Que dá para a gente... Oi, gente. Pareceu aqui para mim que estava pausado. Voltou? Você está vendo aí, Marcelo? Voltou. Foi? Voltou agora. Ah, beleza, então. Voltou, beleza. Ah, tá. Assim, a gente precisa tentar tirar disso a melhor lição. Então, aproveitar esse tempo para curtir com a família. Eu sei que já tem muita gente que está trabalhando, é claro. Mas as crianças estão em casa. É uma realidade. A gente precisa lidar com o que a gente tem. Não tem jeito. Então, por que não fazer desse momento um momento de aprendizado, de lição, de aproximação com a nossa família, né? E como eu disse, a dança, ela é democrática. Ela é para todo mundo. Não tem idade, não tem corpo, não tem tamanho. É para você. A dança é para você. Basta você querer. Já era, né? Mas depois dessa quarentena, desse momento todo, na internet disponibilizou todo tipo de dança, com todo tipo de ferramenta, de todo jeito que a gente quiser. Basta a gente procurar, óbvio, né? Mas ainda tem essa flexibilidade de você poder procurar a hora que você puder, né? Você não precisa ficar agarrado assim, aquele momento, naquela hora. Basta a gente arrumar um tempinho. Basta a gente querer dar o primeiro passo. E eu estou aqui para vocês, claro. No que eu puder ajudar, sempre estarei, sempre estive aqui para ajudar nesse momento, né? Mas o recado que fica é que a família é que nos dá força, a família é que nos vai fazer passar por esse momento. E justamente por ser da família que a gente está falando, é que eu vou convidar agora a Fabiana e a Simone. Elas são mãe e filha. A Fabi, ela é aluna aqui da escola, do quarto ano. E é aluna do Jazz também, então ela é minha aluna duas vezes, da Educação Física e do Jazz. E eu vou chamar ela um pouquinho aqui para conversar com a gente sobre a dança e sobre a dança na pandemia. Agora eu só preciso me entender aqui como eu chamo ela, tá bom? Marcele, me ajuda? Marcele, me ajuda? Marcele, me ajuda? Marcele, me ajuda? Então, para mim, está sendo um momento muito complicado, mas ao mesmo tempo legal, porque a gente está se divertindo, falando mais com a família, essas coisas. E o que, Fabi, o que está sendo mais chato de fazer na quarentena? Então, eu acho que não encontrar os amigos, assim, pessoalmente, eu acho isso muito chato. Não tá fazendo peça E também não tá saindo de casa Eu acho que são as piores Coisas nessa quarentena Tá difícil, né? Muito E a melhor coisa de todas as coisas que você mais tem gostado De fazer durante a quarentena? Então, eu tenho Falado muito com minhas amigas A gente vê muito filme As aulas online Dá pra matar aquela saudade E eu acho que é isso Elas assistem filmes juntas Ficam horas assistindo filme E tem jogado Muito online também? Tem jogado com as meninas também Muito limitado Fabi Você na sua vida Tem várias Fabianas na sua vida E na vida de todos nós, né? Tem Fabi Aluna da Tia Cláudia, da Tia Camila também Tem Fabi Atriz, dançarina Agora eu vou perguntar pra Fabi Criança de 9 anos Quase 10 anos Por que que você acha que é importante Para as crianças principalmente? Que elas façam atividade física nessa quarentena? Eu acho que pra saúde do corpo Para a saúde mental É muito importante a dança Que além da gente perder muita vergonha Eu acho muito importante a dança Porque pra saúde mental, pro corpo E é uma atividade física E é uma atividade física muito importante E pra as aulas de dança? O que você acha que é importante pra você as aulas de dança? Então Eu acho que é muito importante Eu acho muito importante Eu acho muito importante sempre Ai meu Deus Deixa eu passar aqui Ficou nervosa? Fiquei Ficou nervosa Pode ser porque você gosta Você acha legal Então O que eu acho legal Nas aulas de dança É que a gente Nas aulas A gente Como eu posso falar? Se comunica muito bem Então A gente acaba fazendo amizades A aula é sempre super legal Muito divertida Eu acho que foi isso Não sei se a gente respondeu O que foi ela não Mas tudo bem Vem que te enrolou Ah, mas tá bom É isso aí E você consegue pensar assim Quando foi que você descobriu Que você gostava muito de dançar Que você queria dançar Na sua vida? Então Quando eu era bem pequenininha Eu sempre gostei muito de Quando tocava alguma música Eu sempre dançava muito E daí Eu comecei a fazer o teatro E daí eu pensei Não Eu tenho que andar O teatro não Você de TV É Você de TV Mas eu entrei na dança primeiro E daí Eu sempre tive Muita vontade de dançar Que eu discutava sempre Pro música Eu queria muito dançar E deu Um dia eu pedi pra minha mãe Mãe Eu posso entrar numa aula de dança? E daí foi lá Que eu já tô Há quase cinco anos Fazendo aula com você Acho que é isso, né, Camila? Cinco anos É Eu acho que é Ela começou Quatro pra cinco É Eu entrei aqui na escola Em 2015 Eu acho que foi no ano seguinte Que eu entrei na escola Em 2016 Simone Tem sido difícil Pra família Eu imagino Como assim Pra quem tem filhos E tal Lidar com esse momento todo Muita diferença Os estudos em casa Vocês passaram a ser Um pouco professores, né? Como que você tem lidado Com essa rotina? Como que tem sido A mudança da rotina? É Acabou que veio tudo Pra dentro de casa, né? Todos os estudos E Eu acompanho tudo O máximo que eu posso É É sobrecarregado, né? Mas é Sobrecarregado pra vocês Professores Pra nós pais também É Mas a gente vai levando Tentando se divertir Tem hora que Às vezes Quando eu vejo que Ela tá muito no limite, né? Aí eu falo Não, hoje Eu sei que a aula É online Tá gravada Não vamos fazer hoje Então, não Deixa pra fazer amanhã Aí eu pego ela No dia melhor Ela faz Porque tem as aulas também Da escola Todos os dias Pela manhã, né? E a gente vai levando assim Mas ela curte muito As suas aulas Ela Eu me divirto muito Com ela Nessas aulas As filmagens Você vê, né? As filmagens que a gente faz Eu acho um barato Assim Tem coisas que ela faz Que Fala assim Gente Eu quando criança Também fiz jazz E eu falo Gente, eu fazia isso também E aí a gente vai recordando Também É muito bom A sua aula Vem pra dentro da minha casa, né? É uma maravilha Legal É sobre isso que eu ia perguntar Porque assim Você sempre foi uma mãe presente Aqui na escola Mas você não participava Das aulas de jazz Exatamente Você não participava Das aulas aqui dentro Isso aí Como que tá sendo Você Como é que tu virou Essa rotina De você ser professora De jazz também Como é que você tem lidado Com isso? De que agora Você tem que De repente Corrigir ela Ou de repente Botar ela pra fazer Ou de repente Puxar a orelha Porque ela tá fazendo isso Ou aquilo É, às vezes Fazer algum exercício Junta, né? Quando você pede Também tem essa Mas é divertido Eu acho muito divertido Assim A gente curte muito aqui Coloca o som alto Aí A gente se diverte A gente às vezes Até deixa Porque como as aulas Não são Do tempo Que é a aula Presencial normal, né? A gente às vezes Até deixa juntar Assim duas, três aulas Pra ir fazendo Porque às vezes Faz pouquinho Ela fala assim Aí a gente Duas, três aulas Pra ir fazendo uma aula Uma atrás da outra É bem divertido Às vezes ela repete As aulas E assim A gente vai fazendo Ela gosta muito De colocar o uniforme Também Quando tá até De Uniforme da escola De jazz Ai, que maravilha Isso é legal Porque cria uma rotina Pra criança, né? Cria Tenta aproximar Ela um pouco mais Da realidade Da rotina Do dia a dia dela, né? Que eu tento Trazer nas aulas Pra quem não sabe A escola tem enviado Tantas aulas online As aulas rotineiras, né? Como as aulas Antes da classe A escola tem enviado E eu procuro falar Que se possível É bom colocar o uniforme Como cabelo preso Como sempre falo As aulas normais Sempre tem uma de cabelo E tudo Frente, cabelo Frente, cabelo Que importante Isso é legal Pra tentar criar Uma rotina Pra criança E Simone O que que fez Você colocar A Fabiola no jazz? O que que te motivou? Acho que Elas caíram Gente Vamos dar um tempinho Aqui pra ver Se elas Voltaram Pra mim Agora voltou Agora eu ouço vocês Voltou Problemas técnicos Voltou Vou perguntar Vou perguntar de novo Perguntei O que que te motivou Que te fez Colocar a Fabiola no jazz? Ah, primeiro foi Porque ela sempre gostou Muito de dançar Desde pequenininha E eu sabia Que o jazz Era uma atividade Que eu já conhecia Que eu fiz Quando eu fui adolescente E sempre tive vontade De colocar ela Aí na escola Ela via As amiguinhas maiores Indo pro jazz Aí ela pediu Aí eu fui Resolvi Colocar Ela na aula E pela praticidade Também Porque Por ser uma Extraclasse na escola Você ter que chegar em casa Ter que ir Levar pra aula Tudo na escola Pela praticidade também E Deu certo Ela Cada ano que passa Gosta mais e mais E Foi uma Escolha perfeita Com você, né Camila? Estamos morrendo De saudade De um intersãozinho Pois é Estamos morrendo De saudade De um dia Do movimento Essa época Do intersão Então bateu Uma saudade Um banho De brilho Aqui Esse banho De brilho Maravilhoso Uma roupa Pensada Para costureira Ajeitar Aquela correria Muito bom Que saudade Adoro Eu fico No estado De nervos Assim Que ninguém Me aguenta Minha mãe É a que mais sofre Em casa Coitada Porque eu acabo Descontando Tudo nela Mas É a melhor Parte do meu trabalho Eu sempre falo Que é aquela realização Aquele respiro final Assim É muito bom É muito Realizador É a melhor parte Aquela estresse Depois de ver elas dançando Ali no palco Poxa Nada paga Né meninas? As professoras de dança Podem confirmar É a melhor parte Poxa E Simone? Ver elas dançando Com você Parando e assistindo Né? E adoro Isso é lindo Ver elas dançando Lindo Lindo Ah é muito legal Muito bom Muito bom mesmo Simone Você consegue perceber Conseguiu Na verdade Perceber Alguma mudança Na sua vida Depois que ela começou A fazer jazz Mudança Em diversos campos Tanto Nas habilidades motores No desenvolvimento dela Campo afetivo Você conseguiu perceber Mudanças nela? Sim Sim Apesar de não parecer A Fabiana É muito tímida Às vezes eu falo isso Que a Fabiana é tímida E as pessoas falam assim Ah gente Ela é Ela é E no início então A dança ajudou muito Nela Isso a ela Muito Eu lembro A primeira apresentação Dela Ela estava assim Com muita vergonha Mas quando ela subiu No palco Eu falei Gente Cadê a vergonha Da criança Aí A gente passou a notar Também Que ela interpretava Sabe Ela fazia As coisas Assim Que foi uma coisa Puxando a outra A dança É uma coisa outra Acaba sendo Tudo é arte E Fora mesmo Sem contar Sem contar Também no início Das aulas A questão Da postura Da criança Concentração Não Autoconhecimento Assim É pra tudo Né Muito legal E o TikTok Em casa Tá Menos solto Ah Agora Gosta muito Todos os dias Aqui tem TikTok Às vezes eu caio Em um Mas é muito divertido Muito legal Né E nessa época E nessa época De pandemia Assim Como que você acha Que a dança Tem ajudado Você de uma forma Geral No caso Pra Fabi Ah A dança A dança Traz alegria Né A dança É diversão É alegria É Eu acho Que ajuda Nisso Na A gente Liga o som Aqui Às vezes Bota alta Ela se diverte Eu Às vezes Tô falando E acaba me divertindo Junto com ela Também A gente vê A gente já tá rindo É É bom É bom demais É É válido demais Sempre Apesar de Eu não sei Pra dança não Já fui Quem é Mas eu fico admirando Bailarina É Por aí De vez em quando Você me coloca Lá pra dançar Nas suas aulas lá Aquelas aulas presenciais Ai eu amo As crianças Adoram Né Acabei de ver A Cris aqui Falando Que a dança Diver A Cris Né As vezes A gente tá No meio Da aula E a gente Começa a dançar Atrás da gente Né Fabi Ih Acho que Deu uma Travadinha De novo Acho que Agora Deu Estão me ouvindo Minha Agora eu acho Que eu tô De novo Agora eu tô Eu tava falando Que eu vi Fala de novo Eu disse Eu disse que a Cris É a nossa Fotógrafa Ela é Ela é Sensacional Ela é professora De dança Ela é bailarina Ela é fotógrafa Ela é produção Aí às vezes Eu tô dando aula Uma dona Aí ela passa Assim Ela para E começa a dançar Junto com a gente Aí vai a dona Arrasa a dona E ela empolga E as crianças Caem na gargalhada E ela dança Muito legal Muito legal Né Fabi Eu aqui em casa Acabo sendo um pouco De Camila Um pouco de Kika Porque na hora De se arrumar Um pouco de Cristina Aí a gente vai Faz coisas E vai pensando Assim Gente Kika Arruma as crianças Gente A Cris Organiza tudo Até chegar na sala Você vai Pensando nessas coisas Também Né Gente Camila Por Montar Essa coreografia Aí vai Eu acho Que a gente Vai até Analisando mais Né Porque vai Refletindo mais Porque são coisas Que Você chega Ah minha filha Faz jazz Aí eu nem deixo Né Que ela sai da aula E vai direto Isso é boa Mas como é Exatamente a aula Eu tô A gente tá vendo Agora na prática Né Com certeza E é muito interessante Legal Isso é muito válido Isso é muito bom A gente quer Que a gente Chega forte Normal Mas é o proveito Que a gente tira Né A gente tem que Ver o lado bom Das coisas Né Falou tudo Falou tudo E muito legal Ouvir você falando isso Porque justamente É você conseguir Tirar algum proveito Alguma lição Algum aprendizado Das coisas Né É muito legal Ouvir falando isso Isso aí Com certeza Também Essas coisas A gente tem que agradecer Que a gente tá Que estamos bem E De ter fé Que vai passar Eu sei que tá demorando Mas vai passar E voltar Seremos todos Melhores ainda Né Eu acho que é isso É isso que fica Juntos Somos mais É com certeza Muita saudade Muita saudade da escola Muita saudade de vocês De todo mundo Mas Fiquei feliz Vamos dançar Esses dias Esses dias Você colocou uma música Do Lulo Santos Eu amei É Eu adorei Eu amo Essa daqui é louquinha Aí eu botei um Backstreet Boys Eu adorei Hoje eu amo Eu vi até o videozinho Dela cantando Ela Nas aulas Isso é legal Assim Ela escuta E agora Deu uma picotada Eu não sei se é aqui Ou se é isso A internet Eu acho que é aqui Porque tá falhando Um pouquinho Tem uma pergunta Que eu quis descobrir Ou eu quis descobrir Qualquer Tem uma pergunta Aqui Que a Marcela Deixa a Marcela Reditir A professora Patrita Qual é a pergunta? O que descobriram Ou redescobriram O que descobriram Ou redescobriram Nessa pandemia Olha Eu aprendi muito E tenho aprendido Muitas coisas novas No início Eu comecei assim Fiz um milhão De cursos online De todo tipo de coisa Que vocês possam imaginar Fiz muita coisa mesmo Sei lá Parecia que a vida Tava passando E a gente não tava Fazendo nada Aí eu comecei A querer fazer Alguma coisa Então Isso foi bom Porque eu acabei Me capacitando Em algumas coisas Aprendi muita coisa Aprendi coisas Tecnológicas A gente botar vídeo Fazer vídeo Ser produção Aprendi Essa coisa Da online Isso foi também Muito enriquecedor Aprendi com certeza Dar mais valor Com os momentos Em família Principalmente com a minha mãe Que é a pessoa Que na família E eu acho que Principalmente Foram essas coisas Que ficaram E pra vocês Que descobriram E redescobrível É mais ou menos Isso que você falou É como A importância Da pessoa Do seu lado Aquela coisa De Você tá junto Porque às vezes Na correria Dentro de casa Mesmo em família Aquela coisa De hora Tem que entrar Tem que sair Tem que ir Tem que levar Aí chega cansada Vou dormir Amanhã Agora não Você faz tudo No seu tempo Eu fico assim Nossa Fabiana Acompanha as aulas Dela de teatro De TV As aulas dela Com você Aí eu fico Gente A gente deixa Fica no teatro Por exemplo Fico do lado De fora esperando Na sua aula Eu vou pegar Na saída Agora não Agora eu sei O que ela mais gosta O que ela mais tem prazer Isso é muito bom A gente vai tirando Aquilo que eu já falei E falo novamente A gente vai Tirando proveito Das coisas boas E vai se reinventando Se reinventar Eu acho que é o verbo Do atualidade Reinventar É isso aí Muito bom Adorei muito Muito Conversar com vocês Oi Oi Acho que ficou Fala de novo O que é que ficou É Uma 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 Sim Mas Problemas técnicos Acontecem Já vou de novo É Verdade Mas deu pra gente Entender o recado Deu pra gente entender Agradeço demais A participação De vocês Gente Simone é uma Mãezona Ela tá sempre Com a gente Daquelas mãos Que topam Tudo Sabe Topam tudo A gente pode pedir Amar uma Se ela tá ali Tá junto Fabi é aquela Criança que a gente Se apaixona No primeiro momento Sabe Uma super criança Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço A presença De vocês aqui É Muito legal Essa conversa E pra todo mundo Que tá assistindo Meu muito Obrigada também Espero que eu tenha Conseguido passar O meu recado Que o importante É a gente conseguir Criar esse Desenvolumente Sem família Que a dança É uma ferramenta Pra isso Pra você Se aproximar Do seu filho Do seu irmão Da sua mãe Do seu pai Enfim É possível Dá pra fazer Tá bom Fiquem bem Se cuidem Se protejam Que a gente Espera isso Passar Que vai dar Tudo certo E vocês Meninas Querem dar Um recado Eu quero Agradecer Te parabenizar Também Pelo Pelo excelente Profissional Que você é Você sabe Que eu te Admiro demais Né Isso aí Isso aí Não precisa Ficar falando Que você sabe E Dizer Também Que a família Santa Mônica Mora No nosso coração A gente Tá morrendo De saudade Um abraço Para todos Os professores Tá aí É isso Saúde Saúde Paz Paz Muito obrigada Muito obrigada Agradeço mesmo Quero encerrar Então Agradecer A você A Camila Ao Colégio Santa Mônica A todos Que vão lá E vi Tá bom Um beijo Para vocês E é isso Gente Pra caramba Quem tem amigo Tem tudo Né Camila Várias pessoas Assistindo Nessa live Isso é tão bom Né Você vê assim Só as letrinhas subindo As pessoas deixando Recado Isso não tem preço Né Muito obrigada Acho que agora voltaram Muito legal mesmo Muito bom Agora já voltou Já Fiquei mais nervosa Do que qualquer Apresentação Que eu já fiz Não tem Não tem comparação Queria lembrar Que a escola Tem um programa Crescendo em Família Temos um programa Crescendo em Família Que os professores De educação física Oferecem vídeos Curtos de atividades Que você pode fazer Em casa Com sua família Individual Em dúvida De diversas modalidades É muito legal Acessem Estamos aqui Disponíveis Para vocês Sigam as redes sociais Do colégio Se inscrevam no canal A gente está aqui Sempre tentando Fazer bastante Conteúdo legal Para a família Estamos sempre Disponíveis para vocês Para a família Santa Mônica Estamos aqui Para vocês Tá bom? Um beijo Adorei Adorei ver um monte De vídeos Que eu não estava vendo Que eu não tenho No meu gente Eu também tenho A rede social Estou vendo um monte De mãe legal Que eu não tenho contato Estou com saudade De todo mundo Fabi Tem gente que está Falando aí Que faltou você dançar No final Ai meu Deus E aí? Como é que você vai Me fala Qual o seu movimento Preferido Você tem um movimento Preferido? Eu acho que você gosta Eu acho que ela gosta De botar o pé Assim na mão Pé na mão Eu acho que ela gosta Sim Vou me avisar Quem está por aí Fazer um monte também Vou sair de cena Tá? Tá bom Deixa eu botar A gente é mais pra cá Gente, eu não estou lendo Um pouco Tá alongada Ju Ih, tá alongada É uma Bailarina Família Olha quanta concentração Arrasou É isso Arrasou, Fabi Parabéns Beijo, meu amor Beijo, Tia Camila Beijo, gente Beijo Tchau Obrigada Obrigada Tchau Tchau